Aqui o Mateo, com dois vassouras. Olha ele. Olha ele. Vamos lá, Mateo. Chama ele. Vem cá, Mateo. Olha, olha. Uau, Mateo, bom trabalho! Olha isso! O que você acha, Luli? O que você acha, Luli? Uau, Mateo! Ok, come back over here. Vem, Mateo, vem aqui. Vem aqui. Você pode. Vem aqui, vem aqui. Vamos lá, Mateo.